Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E se existe uma coisa que é de conhecimento da maioria dos fãs de Dragon Ball, é que o seu criador, Akira Toriyama, não gosta muito de aparecer em público, principalmente se for para grandes multidões. Ele já deixou bem claro em suas raras entrevistas que é tímido e gosta de manter essa vida mais reservada. Mas se eu disser pra você que ele já veio a público, conversou com os fãs, deu autógrafos e ainda ensinou a galera a desenhar. Tu acredita nisso? Pois bem, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje veremos o dia em que Akira Toriyama veio a público e falou com os fãs. Já curtiu? Então já deixe o seu like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Cara, eu sempre me perguntei o porquê Akira Toriyama mantém essa postura reservada, tímida, sendo ele admirado pelo mundo por conta de seu trabalho. Não só eu, mas a maioria dos fãs gostaria de vê-lo em algum programa de TV ou visitando esses eventos de cultura pop. Seria incrível! É claro que no início de Dragon Ball, ele estava mais aberto ao público, já que precisava divulgar o seu trabalho. E é possível vermos ele em raríssimas entrevistas e também ao lado de pessoas famosas como Jack Chan e Ayrton Senna. Mas depois do estouro de Dragon Ball, ele sumiu de uma forma que é quase impossível vermos alguma foto dele de como estar atualmente. Encontramos raríssimas imagens, mas lá da década de 80, 90 e 2000. Talvez por ter nascido no campo, ele não goste da fama, de grandes centros e, é claro, preservar a sua integridade física. Mas houve um momento em 2004 que ele enfrentou sua timidez e deu as caras para um público seleto de fãs. E veja como aconteceu! Nesse ano de 2004, ocorreu um evento na Alemanha conhecido como Feira do Livro de Lepsey. Nessa feira, Akira estava escalado para uma sessão que se chamava Como Desenhar com Akira Toriyama. Todos ficaram surpresos por ele ter aceitado participar do evento. Porém, Akira preocupado com toda aquela multidão, claro que teve aí as suas exigências. A condição de Akira era que ele não aparecesse para o público aberto, mas apenas para um grupo seleto de 200 pessoas. Exatamente! Apenas 200 pessoas tiveram a oportunidade de ficar cara a cara com o criador de Dragon Ball. Naquele evento, Akira não só respondeu perguntas, mas também deu autógrafos e principalmente ensinou aquela galera como desenhar uma página de mangá. Exatamente isso que você ouviu! Desenhar uma página de um mangá. E aí você deve estar pensando, nossa Augusto, justo um mangá deve ser bem difícil, né? Pois bem, Akira mostrou em apenas 8 passos que não é tão difícil assim desenhar um mangá e deu dicas valiosas para o pessoal daquela sessão. Então, prepare o seu papel e também o seu lápis, porque agora você vai aprender a desenhar com o mestre Akira Toriyama, seguindo aí seu passo a passo. E nesse exemplo, ele usa o mangá pouco conhecido dos fãs chamado Nekumajenze. Vamos lá! Akira conta que primeiro, você deve pensar em quantas páginas fará seu mangá. E depois, desenha aí o storyboard, que são aqueles esboços simples. A segunda dica é, ele fala que você deve começar a desenhar a lápis e que é importantíssimo que o lápis seja macio. E ele dá o exemplo lá de usar o lápis 2B. Para que mais tarde, haja uma facilidade de apagar os rastros do desenho. Em terceiro, ele diz que os quadros das imagens individuais, que são aqueles painéis do mangá, eles devem ser contornados com tinta preta. Depois que você usou a tinta para contornar os painéis, você deve agora usá-la para contornar os personagens. E percebe que você fazendo isso, a página aí começa a tomar forma lentamente. E outra coisa, sabe aquelas superfícies que deveriam ficar totalmente pretas, como o cabelo do Goku, por exemplo? Percebe que Akira Toriyama faz uma cruz? E por que ele faz isso? Porque artistas renomados como Akira Toriyama, que tem que fazer mais de 20 páginas por semana, é óbvio que ele tem assistentes que pintam essas partes para ele. E graças a essa cruz, os assistentes sabem o que fazer. E a quinta dica de Akira é que o plano de fundo também é importante. E percebe que é comum vermos aqueles cenários desertos, onde os guerreiros travam suas batalhas? Pois bem, ele fala que você deve também dar atenção aos planos de fundo. E a sexta dica é que, depois que a tinta secar, e ele conta que você deve ter muita, mas muita paciência, o desenho a lápis que você fez lá inicialmente deve ser apagado. A sétima dica, ele conta que as áreas pretas deverão ser preenchidas, como o cabelo do Goku, por exemplo. Ele conta que no início você tem que fazer isso sozinho, mas, com o passar dos anos, ele acabou tendo assistentes para fazer isso para ele. E a oitava dica, e última, ele conta que a parte que vai ficar branca realmente tem que ficar branca, e a parte que vai ficar preta realmente tem que ficar preta. E parece óbvio, né? Mas ele diz que você deve reforçar muito bem os brancos para dar esse contraste com o preto. Depois ele reforça o screen tone e é cortado e colado conforme necessário. E a página está pronta. Bom, essas foram as lições de Akira Toriyama. Anotou tudo aí? Além disso, no final dessa sessão, ele ainda revela seus materiais de desenho, e diz que usava a mesma caneta há mais de 20 anos, e que sem ela, jamais poderia desenhar. E conta também para aquele pessoal que no começo, é bom se inspirar em outros trabalhos, mas é importante criar sua própria identidade, e treinar muito. E finaliza dizendo que mesmo que tivesse passado valiosas sugestões, recomenda que as pessoas precisam implementar suas próprias ideias. Legal, não? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. E é claro, se gostaram do vídeo e das dicas de Akira Toriyama, deixe o like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri